Olá, sou a professora Fátima de Souza Freire, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública da Universidade de Brasília. O curso de especialização em Gestão Pública Municipal, GPM, da Universidade de Brasília, coordenado por mim, está hospedado no Departamento de Administração, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão Pública, FASE. A equipe de docentes é formada por renomados professores da UMD e terá também uma equipe de tutores para dar suporte aos conteúdos disponibilizados. O curso, no formato em EAD, terá uma duração de 18 meses, o equivalente a 510 horas, correspondente a 34 créditos, distribuído em 17 disciplinas, que estão agrupados em dois módulos, um básico e outro específico. A CAPES autorizou a abertura de 150 vagas, que serão distribuídos nos polos onde a UNB tem parceria, sendo eles Águas Lindo de Goiás, Alto Paraíso, Anápolis, Barretos, Buritis, Goianésia, Lábrias e Pirinópolis. As aulas serão organizadas no Sistema Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, Moodle, Aprender da UNB, com acompanhamento de tutores. Ao longo do curso e a depender de restrições sanitárias, serão realizados encontros presenciais nos polos, momento oeste, que servirá para discussões temáticas por parte dos professores das disciplinas ofertadas, orientações, oficinas, avaliações de aprendizagem e apresentação de trabalhos. Ao final do curso, o aluno será capaz de conhecer os procedimentos de formação e desenvolvimento do Estado em sua inserção no processo mais amplo da formação social, bem como a lógica e os procedimentos das ações administrativas governamentais municipais.